E por falar em trânsito, 47 pessoas foram presas nesse ano por embriaguez ao volante. Isso só aqui em Cuiabá, hein gente? Só aqui em Cuiabá. Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com Oliveira Júnior. Eita menino bom! Esse fim de semana teve mais uma operação lei seca. E infelizmente, motoristas que insistem nessa combinação alca e volante vão para a cadeia. Perdem a carteira nacional de habilitação e pagam multas altíssimas. Multimídia, bom dia! Bom dia, Edivaldo. Bom dia a você que acompanha o Cadena. Existe isso mesmo, Edivaldo. Mais uma operação da Lei Seca, a operação SQA Conjunta, com o Batalhão de Trânsito, com a CEMOB, com a Delegacia de Direitos de Trânsito, a Deletran, com várias autoridades, com o Judiciário presente. Quando foi dado flagrante sim em nove motoristas que estavam dirigindo sob efeito de álcool. Perderam o direito de dirigir, vão ter que fazer. A escola do DETRAN de novo não pode, tem um período aí sem dirigir. O carro apreendido, sem falar nas multas, que chegam aí a 3 mil reais. Estamos ao lado do Tenente Coronel Esnaldo, do Batalhão de Trânsito, que tem informações a respeito do sucesso dessas operações, 47 no total até agora. E só nesse final de semana, o pessoal foi para um pagode aí e esqueceu que a polícia estava de plantão, né? Porque o trabalho é exatamente evitar que esse cidadão que ingere álcool, que sai dirigindo, possa provocar acidente e causar mortes, que infelizmente têm sido recorrentes no nosso trânsito, não? Bom dia. Bom dia, Oliveira. Bom dia, Divaldo. A gente observa ainda que, por mais que nós estamos tendo as operações nos finais de semana, ainda tem condutores que insistem em fazer a dobradinha, beber e dirigir. Ao todo, nós já, nesse ano, foram 34 prisões referentes à lei seca e mais 13 prisões referentes a operações do Batalhão de Trânsito. Perfazendo 47 prisões. É um número ainda que a gente, assim, nós estamos nas operações e quando a gente vê que os números ainda estão altos, né? A gente fica apreensivo porque o objetivo da operação é conscientizar o condutor, né? Que não, ao beber, não pegar o volante. Então, quando esses números ainda a gente verifica nas operações que tem um número de 9, 10 prisões, a gente verifica que as pessoas ainda não tiveram essa consciência, né? Quando nós tivermos operações que tivermos um número reduzido ou quando não tiver nenhum, nenhuma pessoa conduzida por embriaguez, a gente vai ficar feliz, satisfeito, né? Porque a gente sabe que as ações educativas e ações também repressivas estão dando resultado. E essas 9 prisões, essas detenções em flagrante no final de semana, que era um evento atípico, um show musical. Agora, imagina, vamos torcer para que não, né? Mas o carnaval começa no final de semana. Qual vai ser a estratégia da Polícia Militar do Batalhão de Trânsito para tentar coibir esse tipo de infração? É, nós já estamos realizando um planejamento, né, para as operações de carnaval, onde a operação lei seca vai ser intensificada, né? Possivelmente, cada dia de folia, né, teremos uma lei seca. E também o Batalhão de Trânsito, né, na sua função rotineira, no seu trabalho rotineiro, estará também atuante, né, nas rodovias, tanto de Chapada dos Guimarães, da Guia, Santo Antônio de Levejé e também na Baixada Coibana. O fato do carnaval aqui na capital ter sido transferido para o próximo mês de abril, isso, teoricamente, pode-se dizer que se prevê uma redução desses casos de acidentes, de embriaguez, agora existe, ao mesmo tempo, a preocupação com essas cidades que ficam aqui em torno da Baixada, não? Tem, tem a questão, não vai ter o carnaval aqui, que o prefeito já anunciou, né, mas, mesmo assim, nós temos os shows, né, temos casas noturnas, né, todos os finais de semana tem shows nacionais, Então, mesmo assim, a gente vai estar também preocupado, voltado para a cidade de Cuiabá, né, e Vajagrande também, para que a gente possa inibir, né, para que esses números possam, a gente futuramente, né, a gente vê que nas operações esse número pode ser o quê? De embriaguez reduzido. Só para reforçar aí, quais são as sanções previstas pela lei para quem dirige embriagado, carnaval? Além da multa, né, que chega a quase 3 mil reais, a pessoa vai responder ao artigo 306 do Código de Trânsito, né, para o crime de trânsito, né, quando ela é presa, ela paga uma fiança, ela passa por essa audiência de custódia liberada, mas ela vai responder esse processo de crime, e também terá o seu direito de dirigir a sua carteira suspensa, né, por um ano. Por um ano, e ela vai ter que voltar para a escolinha, sentar na escolinha para fazer tudo de novo. Isso, vai ter que reiniciar, né, e sendo reincidente, pode ser suspenso até por dois anos. Ok. Obrigado pelas informações, treinante Coronel Esnaldo, do Batalhão de Trânsito e o Carnaval chegando, Adivaldo. Fico alerta para você que vai curtir o Carnaval, que gosta de Carnaval, se for pular o Carnaval, se for beber, deixa o carro em casa, vai de aplicativo, vai de táxi, sorteio um amigo para dirigir, né, aquele sorteio da carona amiga para evitar uma surpresa desagradável, né, e sem falar no risco que a pessoa quando bebe, e assume a direção do veículo, ela está assumindo o risco de provocar um acidente que pode tirar a vida de um terceiro. Daqui a pouco nós voltamos aqui do Centro de Comando e Controle aqui da Secretaria de Segurança, onde esses monitores estão no fundo aqui, para falar do Gefron. Voltamos já já, Adivaldo.